A busca do bem-estar está diretamente relacionada nesses princípios. A dietoterapia tradicional chinesa, ela se baseia através de três princípios. O yin e o yang, os cinco elementos e o zang fu. O zang fu são os órgãos energéticos. Então, a harmonia, através desses três princípios, é que me faz sentir bem. Então, a busca do bem-estar está diretamente relacionada nesses princípios. Por exemplo, o primeiro princípio do yin e do yang. São dois opostos que, ao mesmo tempo, eu imagino dois elementos que são opostos, mas se complementam. O sol e a lua. Tudo que é claro, tem ação, tem movimento, que acende para o céu, é a característica yang, o nosso trabalho, o nosso dia. E tudo que é mais escuro, mais parado, mais estático, que descende, que a terra, é a característica yin. Que seria mais ou menos isso. O yin e o yang, no equilíbrio. Quando um aumenta, o outro acaba sendo consumido. Isso significa que no nosso dia a dia aparecem os desequilíbrios. Logo, todos os alimentos que crescem em direção ao céu, como os cereais, como as frutas, devem ser consumidos durante o dia que é yang. Todos os alimentos que crescem em direção à terra, como as raízes, a bardana, que é o gobô, a cenoura, a mandioca, a cará, a inhame, são alimentos que trabalham no aspecto yin, que vão fortalecer a sua noite. E quando eu falo noite, eu falo yin, é o reequilíbrio para que no dia seguinte eu possa ficar com bastante atividade, trabalhar e sentir bem. Nos cinco elementos, já são atribuídos dentro da natureza, que cada um, não se fala elementos, mas fala movimentos, relações que eles têm com o meio. Então, todo o estudo dos cinco elementos está baseado com o meio externo e agregado características de cada um em relação a cores, a sabores, a emoções, a clima, a órgãos e vísceras. Então, existem várias relações para cada elemento. E, no geral, todos os elementos que têm um órgão específico. Exemplo, o elemento madeira. O elemento madeira, ele está relacionado com o órgão que é o fígado e a vesícula biliar. A emoção dele é a raiva. Então, quanto mais raiva essa pessoa do elemento madeira sentir, mais desequilíbrios ela vai apresentar. Desequilíbrios esses que vão aparecer tanto no físico, como com contratura muscular, como no lado emocional, que é a irritabilidade. O elemento fogo, que é relacionado com o coração e intestino delgado, ele tem uma cor vermelha. Então, tudo que está relacionado a vermelho lembra do elemento fogo. Também tem a estação do ano, que é o verão. Já o elemento terra, ele vai ter a relação com o baço e com o estômago. Então, é uma época, não tem uma estação definida. Logo, ela vai começar a mostrar no campo emocional a preocupação. Que é o que, hoje em dia, a gente mais sofre. Excesso de preocupação, excesso de pensamento. Que quanto mais eu penso, mais eu estou preocupada, mais desgasta esse órgão, que é o meu baço e o estômago. E esse conjunto de órgãos está diretamente relacionado com toda a transformação do alimento. Então, para eu estar bem, eu preciso manter a harmonia desse órgão. E a cor é o amarelo. Então, todo o alimento amarelo vai tonificar o meu baço, que por sua vez, trabalha com o elemento terra. No elemento metal, que está relacionado com o pulmão e o intestino grosso, a cor é o branco. Então, a constituição física dessa pessoa do elemento metal também é própria dela. Ou seja, é uma pessoa que tem uma pele mais clara, que tem movimentos mais lentos. E que também pode desencadear problemas mais relacionados com o pulmão e com o intestino grosso. Então, o fato de eu gostar muito de usar uma cor branca, ou detestar usar essa cor branca. Ou, no horário da madrugada, tipo das 3 até 5 horas da manhã, começar a acordar com dispneia, dificuldade para respirar. Ou ter dificuldade das 5 às 7 que trabalha o intestino grosso. Tudo isso, eu estou falando do elemento metal. E o elemento água, por sua vez, que é representado pelo rim e pela minha bexiga. Logo, tudo que é pretor, dentro da medicina chinesa, é considerado medicinal. Então, se eu tiver que escolher um alimento claro e escuro, sem dúvida nenhuma, esse alimento escuro, ele vai agir muito mais intensamente no meu rim, favorecendo toda a parte da vitalidade, da sexualidade, em relação às outras cores. Então, cada elemento tem funções próprias. E quando eu trabalho com a dietoterapia, o ideal seria utilizar cores desse prato, desse alimento, dos 5 elementos. Então, ter um alimento preto, como um feijão preto, ter um alimento verde, como um alface, um alimento vermelho, como um tomate, uma batata, uma mandioca, que é mais amarelinho. E ter um alimento, um arroz, que é branco. A combinação das 5 cores, isso para nós, mostra a relação do equilíbrio, exatamente na hora de consumir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto